Na verdade, não é a estrela, porque são duas estrelas, muito parecidas uma com a outra, uma é 90 vezes mais massa do que o Sol, outra 30, então é um par que está orbitando, um sistema duplo, então a gente chama gêmeas, é um par de estrelas do sistema binário. É uma estrela muito observada e eu comecei a notar que se punha mais coisas nas costas do sistema do que na verdade. Quer dizer, eu desconfiava que ela não era tão louca como parecia, com momentos de brilho. Eu resolvi contar a história dela e comecei a analisar todos os dados existentes. E aí eu entrei em contato com um grupo da Argentina, de La Plata, eles têm lá o observatório mais antigo da América em funcionamento. E eles começaram, na verdade, desde 2003, a observar essa estrela todo dia. Os estudantes vão lá, terminam a aula, eles ficam observando. Eles me mandaram 60 mil dados. E desde os anos 1940, o brilho dela vem aumentando. E desde 1990, esse aumento está sendo muito rápido. E todo mundo fica assim, na ponta do bem, falando, ela vai agora explodir de vez. Então ela ficou na mira, falou, quem sabe é uma das estrelas dessas que explodem, é uma supernova. Mas não, ela se escondeu, desapareceu, se fechou dentro do casulo de poeira. Quando você observa aqui do solo, a estrela está misturada com a nebulosa. Então você não separa um do outro. Então quem está aumentando de brilho? A estrela, a nebulosa. E o telescópio Hubble separa exatamente a estrela da nebulosa. Então eu peguei as imagens do Hubble e notei que a nebulosa não está aumentando de brilho. Só a estrela. Imagina que eu sou a estrela e tem uma nuvenzinha aqui na frente. E que essa nuvenzinha está se abrindo, se dissipando. Cada vez a gente vê mais luz. Por isso que só nós estamos vendo a estrela aumentando de brilho, a nebulosa em outras direções. Não está vendo isso. Porque na verdade não é a estrela. Daqui a uns 10 anos, não haverá mais essa nuvenzinha na frente. Então a estrela vai parar de aumentar esse brilho. O que vai acontecer é que a estrela vai ficar nua. Então nós vamos poder ver diretamente a estrela. E aí Tchau, tchau